Música Falar de cultura organizacional pressupõe que a gente entenda o que é esse fenômeno que existe a partir da interação de seres humanos. Então a cultura pode ser entendida melhor como conjunto de manifestações ou de artefatos que são produzidos quando os seres humanos estão em grupo. Qualquer grupamento humano acaba criando combinados. Combinado no jeito de falar, da maneira de se vestir, daquilo que se faz para celebrar uma vitória ou para celebrar o nascimento de alguém ou casamento. Então a gente pode tentar definir cultura de um grupo qualquer como esse conjunto de artefatos e de valores compartilhados por esse grupo social. Se a gente falar então de uma organização, é semelhante processo. Qualquer organização possui um conjunto de combinados, a regra do jogo, aquilo que não está escrito na verdade. Que são as primeiras coisas que a gente aprende quando entra em qualquer organização. Então, de que jeito que a gente tem que se vestir, quais são as coisas que a gente pode falar, quais são os jargões utilizados numa certa unidade. Então mesmo que a gente esteja da carreira pública há muito tempo, entrar numa unidade nova tem sempre um novo aprendizado da forma como as coisas funcionam ali. Então essa às vezes é a maneira como as pessoas tentam simplificar o entendimento de cultura organizacional. É o jeito de fazer as coisas aqui. Agora, de que forma que a gente consegue identificar a cultura? Aí começa a ser um pouco um exercício quase de investigação. Em todos os lugares, em todos os espaços que você passar dentro de qualquer organização, há indícios do conjunto de valores que norteia as decisões e comportamentos das pessoas deste grupo social. Então, a maneira como as pessoas falam, denunciam o modelo mental e o conjunto de valores que elas utilizam para a tomada de decisão. A maneira como as reuniões são conduzidas, se existe ou não transparência nas informações, o tipo de estrutura para a tomada de decisão ou de alocação de poder decisório. Todas e todas e quaisquer manifestações dentro de um ambiente organizacional são indícios desse conjunto de valores que são compartilhados pelas pessoas dessa organização. O trabalho, portanto, de tentar identificar a cultura é prestar atenção nesse entorno e tentar separar o que são manifestações mais, eu vou chamar de cosméticas, talvez uma falta de palavra melhor, ela é muito mais superficial, então mudar a cor da gravata que tem que ser utilizada não vai ofender naquilo que eu acredito, se eu acredito ou não em mérito, mas modificar a maneira como é feita a promoção de uma organização vai bater em cima do valor que aquele grupo compartilha, se é por mérito ou não, se é por tempo de caso ou não. Então, não é tão simples mudar a cultura. A gente consegue, mas primeiro a gente tem que entender qual é o conceito. Acho que resumindo é isso, a cultura está presente em todos os momentos na interação de seres humanos. Então, qualquer tipo de manifestação humana permite que a gente crie esses indícios ou reorganize os indícios para fazer o caminho inverso, quais são os valores que estão sustentando esse conjunto de manifestações. Legenda Adriana Zanotto